Eu, Marinei, Toninho, aqui na 50 metros, Mairiporã. Eu, Marinei, Toninho, aqui na 50 metros, Mairi, Toninho, aqui na 50 metros. Eu, Marinei, Toninho, aqui na 50 metros. Eu, Marinei, Toninho, aqui na 50 metros, Mairi, Toninho, aqui na 50 metros. Rapaz, eu comecei para trás, viu? Ó, comecei para trás, eu fiquei na corda. De repente, eu caí lá, meu. Só que eu segui a corda e eu ia cair na água, meu. Eu ia cair na... Não, eu não estava mais conectado. O que você ouviu? É muito bem. Eu tenho que ser um barato, claro. Já não fui eu. Tchau. 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 E aí, Valdir, dá tchau pra mamãe.